Eita, Bajão, cadê o baço? Baço? Beleza, seja muito bem-vindo. Ah, guiado. O meu canal. Hoje vai ser um vídeo, mano, que, tipo, eu nunca mais tinha nem andado de bicicleta. Vamos trocar, né? Mano, hoje vai ser um vídeo diferenciado, mano. Vai ser um vídeo de bike. O meu canal começou da bike. Chamei muitos meninos e não vieram quase nenhum. Só veio o Felipe. E aí, galera. Mano, e aí, tomou um susto. Só foi, Bajão. Mano, tipo assim, ó. Tá ali as naves ali, ó. Eu chamo de nave, que é bike. A minha bike, a do Felipe. E hoje o que é que nós vamos fazer, Felipe? Vamos dar grau aí, amigo. Mano, tu vai dar grau. Eu vou tentar seguir teu rumo. Porque, tipo assim, eu tô enferrujado, galera. Não é brincadeira. Eu tô enferrujado na parte de dar grau de bicicleta, levantar pneu, mano. E, tipo, não tentem fazer isso no meio da rua. Nós já somos meio que experientes nessas coisas. Caí é com nós mesmo. Pois é. Tipo, nós já somos experientes nessas coisas. E vamos ver o que é que vai dar. Se vai dar certo, se não vai dar. Se vai dar queda, se não vai dar. O resto é com vocês. Assista o vídeo. E se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Mas se inscreve, ativa o sininho. Dez seu like. É nóis, bye bye. Partiu. Fui. Mano, tipo, já começou. E eu tô aqui choro e não choro. Porque pra quem sabe, galera, minha moto caiu dentro do açude. É isso mesmo, mano. E, tipo, eu tive que trocar a moto pela bicicleta por uns dias. Mano, tá sabendo é que minha moto caiu dentro do açude. Né? Caiu. Caiu, é sério. É sério. Tem até os vídeos lá. Eu vou tentar botar aqui pra vocês, galera. Pra vocês verem aí o homem tirando água de dentro do motor, de dentro do rio do açude. Olha aí, pessoal. Olha lá o resultado aí, ó. Da moto aquática do rapaz. Pessoal, olha aí, pessoal. Jorrando água. Feito pior pra subir nem água. Meu Deus do céu. Pelo amor. Eu não vou fazer isso com a bicicleta aqui, galera. Porque, mano, tipo, eu não tô acostumado mais a andar de bicicleta. Pra quem sabe, passa aí muito tempo sem andar de bicicleta. Esse bicho é doido. Mano, tô acostumado a andar com pessoa mais doida do que eu, não. Vamos procurar ali o rio. Susto, mano. Tu é doido. Vai, vai, passa, passa. Vamos procurar o rio, mano. Ai, 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 que sapato não tem pai. Cansei. Andei 20 metros já, um quilômetro e meio. E já cansei, galera. Essa bicicleta aqui já cansou também. Tá até de cabeça pra baixo, dormindo já. Essa aqui é a do Felipe, aquela outra, aquela ali, a minha. Mano, tipo assim, vamos já, já, pro rolê. Aí. Me fala um cor, o que é que nós vamos fazer hoje que nós não se lasque? Furar o que tem nele. Né, Deus defenda. Por amor de Deus, na minha XRE. Tu vai na tua XRE. Então essa aí vai ficar aí, tchau. CR. CR. Não. Não, é essa aí, tchau. Ele é a mais bonita que a gente passa a estar com uma semana que eu venho me lascando em quase todos os vídeos. Aí hoje eu pretendo se divertir um pouco, aí ele quer que eu me lasque de novo nesse vídeo. Tá aí, galera. Pra quem não conhece, essa é o Rian, viu? Rian. Ei. Não. Ei, Felipe, vem cá, Felipe. Vou te falar uma coisa aqui, o Rian vai passar uma vergonhazinha nesse vídeo aqui. Oi. Tu lembra um vídeo que eu gravei que ele não era o Rian? Ele era a Riana? Aham. Tu lembra, Rian? Aham. Mano, ele era a Riana, tipo assim, ela era a minha namorada na escola. Bora pro rolê, mano. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que foi que adiantou, né? Vamos ver o freio como é que eu vou dar grau agora Mano, tipo assim Aqui é legal Aqui pode dar grau Aqui pode marcar rachinha de bicicleta Mas O que adiantou? Nós estamos mortos Não é brincadeira não Mas enfim, galera Tipo assim, vamos agora ver se nós ainda Conseguimos fazer alguma brincadeira, né? Vai lá, Felipe Tchau 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 Mano, enfim Chegamos de novo Paramos que eu já estou morto O Felipe está bem O Rinho é o único que tem fogo para tudo isso Ele pega Eu não puxei Só para abrir Ei, deixa eu tentar dar um grau aqui É só tentar mesmo Desde quando nós chegamos É o único que está conseguindo ainda Respirar forte Para levantar pneu É o Rinho Oi, Rinho Oi, Rinho Olha aí, ó Vai, Rinho Dá o teu grau, Rinho Vai Vai, Rinho Ai, filho da mãe, mano Quer que eu vou empurrar a bicicleta para casa, né? Vai, tu Ei, Felipe É um que Tipo assim Deixa eu tentar dar um grau aqui É para tentar, velho Que não Realmente, mano Tava sentado bem na beirinha, mano Tava sentado bem na beirinha aqui, mano É, mas passa, hein, galera Esse foi o vídeo, será? Vamos terminar ou não? Ah, boda Quer matar Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve Ativa o sininho Deixe seu like Comenta Compartilha Para não perder o próximo vídeo Ei Ó Uma coisa aqui, né? Chamei o Pedro Como é o nome dele? Pedro Luiz, né? E aí, tipo Ele não veio Disse que era só 3 horas Nós viemos um pouco na frente E, mano Eu ia esquecendo uma coisa aqui Salve, Kai Mano, tipo Um salve aí para o Dudu Acho que é esse o nome dele Mano, eu me esqueço Pedro Luiz Um salve para o Pedro Luiz Um salve para o Dudu também, mano Eu me esqueço o nome do Davi Eu acho que é o nome do irmão dele Aquele que é cacheado Que anda de skate Davi É, Davi Então são salve para eles dois, mano E um salve aí também para O Lava Jatá Extreme, mano Vai aqui para a Xtreme Oficina Xtreme Sempre ajudando aí também Um salve aí para a Oficina do Celino Também um salve para todo mundo aí Galera do Picuí Fortaleza Metrópolis Calcaia Maracanaú, mano Tipo As pessoas top mesmo E, mano Tipo Muito obrigado aí Pelo amor e carinho de todos vocês É nóis Bye, bye Fui Bye